É tempo que Deus tem despertado e tem levantado Homens e mulheres, jovens, crianças Para serem usados Usados pelo Senhor Jesus nesse tempo Nessa geração Sonda-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Oh, Jesus Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim Se ache só a Ti Então Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol que brilha à noite E como ponte sobre as águas Senhor, usa-me Usa-me E enche-me até que em mim Se ache só a Ti Então Usa-me, Senhor Usa-me Usa-me Em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor, Senhor Usa-me Usa-me Quebranta-me Quebranta-me Usa-me E usa-me Usa-me Sonda-me Sonda-me Transforma-me Transforma-me Quebranta-me Quebranta-me Transforma-me Deixe-me Deixe-me E usa-me Quebranta-me 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 Transforma-me Deixe-me E usa-me Senhor E usa-me Senhor Quantos apaixonados Nós temos aqui Levanta suas mãos Para os céus E diga assim comigo Senhor Senhor Eu estou Eu estou Apaixonado por ti Apaixonado por ti